Estamos ao vivo Bom dia pessoal, diretamente aqui do Salão Pelé das Doidas Pra vocês hoje, gente, eu tô aqui com o cabelo pra fazer Uma limpeza de cor Vou trabalhar com decapicolo nesse cabelo A minha cliente tá com o cabelo muito preto Ela usa preto há muito tempo Ela se cansou desse pretão Não é que ela quer ir pra o claro de entrada Ela quer só sair desse pretão Pra um... Pra altura de um 5 Um castanho claro Então o que a gente combinou? Eu vou fazer Dois dias de aplicação E aí em seguida já vou entrar com Com o 5.0 nesse cabelo Ele tá pretão assim Eu vou usar o decapicolo Vou reconstruir Na semana que vem eu uso o decapicolo de novo Faço a reconstrução E aí eu já mudo ela pra o castanho Vou misturar aqui, ó Como é muito cabelo Eu tô com dois Passo um e passo dois Eu já vou misturar os dois inteiros Um pra um Pelo fato de ser Muito cabelo Um pra um Érica Veríssimo Oi, bom dia Beijos pra Mãe o Açô Minas Gerais Bom dia Jaqueline Vieira Oi, bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Misturei os dois Já vou mexer Já preparei tudo Porque a quantidade é grande Que eu vou usar Pra não ficar misturando De pouquinho em pouquinho Falem comigo, pessoal Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, gente Roubei a Daniela Bom dia Adoro vocês Obrigado Então me estudei um pra um Lembrando, gente Quem faz limpeza com decapcolo Tem que saber Que existe pessoas que fazem A limpeza Porque tá planejando já entrar no loiro Pra poder entrar no loiro Exige um tempo de espera, tá, pessoal? Tem que reconstruir Tem que Esperar Um bom tempo Pra poder entrar Com o loiro Quem faz Com essa intenção Se não Corre o risco De emborrachar Mostrar A A marca Sim É o decape, gente Passo um Passo dois Mais um Vai soltando pra mim A fibra Vai facilitando pra mim Vai soltando a fibra Pra mim, tá? Julio Lopes Bom dia Qual procedimento será feito? Beijos pra Manaus, gente Bom dia Pessoal do Manaus Olha Aqui eu vou só fazer a aplicação Vou deixar Trinta minutos Após os trinta minutos Eu vou tirar E vou aplicar mais uma vez Eu preciso limpar Até chegar Na altura De um cinco Linda Gomes Bom dia Bom dia a todos Nena Por Deus Adoro o seu trabalho Faça um pouquinho Por favor Obrigado Obrigado Nena Minha cliente falou assim Será que vai mudar Um pouquinho Hoje Eu falei Vai Tem que mudar Vocês podem ver A parte próxima Da raiz Eu já nem preciso Encostar Porque já tá claro Mais a parte E comprimento e ponta Então perguntando onde Consegue esse produto Ah São seis similares Em Santo Amaro Tem Eu comprei lá É só pra fazer A limpeza Desses pigmentos Escuros Gente Minha cliente Quer clarear O cabelo Um pouquinho mais Não quer usar pó descolorante Então a gente vai De Decape Falem comigo Pessoal Mônica Silva Maravilha Seu trabalho Parabéns Obrigado João Ricardo Bom dia Este cabelo Está com mega ré Sim Está com mega ré Já está chegando A hora de trocar Tá gente Minha cliente Está fazendo ele Porque depois De descolorir tudo Ela não consegue Ficar sem o mega E ela vai fazer A manutenção Mega ré Já está longe Do couro cabeludo Tem dois dedos Lembrando que não Vai ser feito Só no mega dela Vai ser feito No cabelo inteiro A parte do mega Ela aplicou Coloração escura Só uma vez Agora Nas outras partes Ela aplicou Mais vezes Até que tons Eu pretendo abrir Só até os cinco Gente Vou tentar Fazer esse trabalho Todo hoje Consegui até os cinco E eu já vou Tonalizar Só para descarregar Esse preto Trabalho De fumidinha E eu já vou Essa parte aqui é dela, natural. Essa parte aqui também é dela. Natural, como vocês podem ver, não preciso me aproximar da raiz, porque essa parte aqui já está clara, próximo da raiz. Mais comprimento e ponta. Mesma coisa aqui. Falei comigo, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Explica de novo o procedimento, pessoal, que entrou agora. Vem com a gente que é sucesso, hein, pessoal? Olha só. Eu vou... Puxa pra mim. O que é que eu estou fazendo nesse cabelo? A minha cliente, ela está num preto azulado. E ela quer sair desse preto azulado pra um castanho claro. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o decapicolo pra clarear os quatro tons aqui. Então, vou aplicar ele aqui. Vou deixar 30 minutos. Após 30 minutos, eu vou retirar o produto e vou aplicar de novo. Se eu já chegar pra altura de um castanho claro, eu já vou tonalizar ele direto pra um castanho claro, porque a minha cliente quer sair do preto azulado. Ela cansou do preto azulado. Você sabe que quando a mulher cansa, ela quer mudar. Quando ela decide que quer mudar, tem que mudar. Prende isso aí com o telê do alto. Depois desse processo, dá pra descolorir o cabelo? É o que eu estou falando. Quando você faz a descoloração com o decapicolo, o recomendável não é já entrar descolorindo o cabelo. porque não pode emborrachar. O que é que você pode fazer? Pelo menos eu aprendi assim. Fez essa descoloração. Vou reconstruir esse fio de cabelo. Preciso de um tempo de pausa, tá gente? Vou dizer pra você de um mês a dois meses. Após esse serviço, aí eu venho e posso descolorir. Mas aí eu tenho que fazer um teste de mecha pra ver se o cabelo responde bem. Não pode só chegar, porque tem pessoas que já querem aplicar o decapicolo e já vim com o pote descolorante. Não é assim que funciona. Pelo menos não é assim que eu aprendi. Não é assim que eu aprendi. aqui já é o cabelo dela natural. Ou melhor dizendo, não é o mega ré. Essa parte mais curta é o cabelo natural, não é o mega, tá gente? Vamos mostrar o rosto dela, tá? Essa parte aqui é o natural. Eu vou colocar de onde tem coloração pra trás. Chegando ao final, deixa eu dar o passo a passo pra quem tá acompanhando. Olha só, apliquei o decapicolo. Vou deixar 30 minutos, após 30 minutos, eu vou tirar todo o excesso e vou reaplicar o produto. Deixo mais 30 minutos e tiro o excesso. A forma de usar é duas aplicações por semana. Eu posso fazer até oito aplicações. No meu caso, eu não vou precisar de tudo isso, porque eu vou só tirar ela do preto azulado pra o castanho claro. mas se de repente eu fizesse algo mais claro, então eu ia trabalhar quatro semanas fazendo duas aplicações por vez, por semana. E é isso aí. Fiquem com Deus. Um dia de vitória.